Olá, bem-vindo a mais um vídeo tutorial. O assunto de hoje será como aumentar a memória virtual do seu computador. E aqui no meu blog, Web Design Informática WDMI, vocês podem conferir a matéria que eu coloquei a respeito da memória virtual. E agora eu vou ler para vocês rapidamente do que se trata e em seguida eu vou mostrar para vocês como configurar manualmente. Se a quantidade de memória de acesso aleatório, ou seja, memória RAM, for insuficiente para abrir um programa que o usuário está solicitando, o sistema operacional fará uso da memória virtual para solucionar o problema. Você já recebeu a mensagem que a memória virtual é insuficiente? Para solucionar o problema, será necessário adicionar mais RAM ou aumentar o tamanho do arquivo de paginação para poder executar os programas do seu PC. O sistema operacional gerencia o tamanho automaticamente, porém, manualmente é possível configurar para aumentar o tamanho da memória virtual. Assim você poderá usar o software sem problemas e a mensagem de erro da memória virtual não voltará. E o seu PC não ficará lento e não vai futuramente travar os seus programas no momento que você estiver usando. E agora eu vou mostrar para vocês como aumentar a memória virtual. Clique no menu iniciar, vai em computador, clique com o botão direito do mouse na opção propriedades. Do lado esquerdo vai abrir um painel. Na última opção, configurações avançadas do sistema, vocês podem clicar propriedades do sistema. Aí vocês vão vir em configurações na parte de desempenho, efeitos visuais, agendamento de processador, uso de memória e memória virtual. Deu um clique, e vocês podem vir na guia avançado. Na parte de baixo está memória virtual. O arquivo de paginação, é uma área do disco rígido que o Windows usa como se fosse memória RAM. Então vocês podem clicar em alterar. E quando vocês entrarem nessa janela de memória virtual, vai estar ativada essa opção aqui. Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades. Então você vai desmarcar, e vocês vão escolher o drive, tá? Aqui no meu caso, o meu sistema operacional não está paticionado. Então eu tenho apenas a opção C. Mas vocês podem ter paticionado e podem escolher outra unidade. Feito isso, vocês vão vir aqui, ó. Tamanho personalizado, e vai optar por esse tamanho personalizado. E em seguida, vai colocar o tamanho inicial e o tamanho máximo da memória virtual, de acordo com a memória RAM que está instalada no seu PC. Então, vocês vão, depois de escolher o tamanho, vão definir, né? Clica em definir, e finaliza com ok, tá? Só que o meu eu vou voltar à opção de gerenciar automaticamente, tá? E dê ok e sinaliza. E assim vocês vão estar aumentando, né? A sua memória virtual. Espero que tenham gostado, e até a próxima videoaula! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.